Governador Valadares, mais de 9 mil pessoas poderiam receber o desconto da tarifa social de energia elétrica. A redução chega a ser de 65% no valor da conta de luz. Mas os problemas no cadastramento impedem que as famílias recebam benefícios. Ah, então vou mostrar a reportagem pra turma regularizar aqui, ué. Na região leste de Minas, 300 mil famílias são beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica, um número expressível de pessoas atendidas pelo programa social do governo federal. A redução pode chegar a até 65% do valor da conta. Comunidades indígenas e quilombolas também podem participar. Nesse caso, o desconto na conta de luz pode chegar a 100%. Desde janeiro do ano passado, com a regulamentação da Lei 14.203 de 2021, as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, que tem direito ao benefício da tarifa social, quando identificadas pela distribuidora, são automaticamente cadastradas sem a necessidade da solicitação pelo cliente. Mas detalhes da falta de atualização do Cadastro Único tem prejudicado mais de 9 mil famílias só em Governador Valadares, por falta de informação do local certo, do endereço da casa e também do bairro onde o beneficiado vai receber o desconto da tarifa social. Em cada benefício, é pedido primeiro o Cadastro Único sendo realizado e aí cada benefício tem a renda per capita. Hoje, para a tarifa social de energia, é pedido que a pessoa comprove que tenha 651 reais por pessoa da família. Se ela mora sozinha com mais de 651 reais, ela não se enquadraria. A importância em atualizar o cadastro é que o cidadão pode receber vários benefícios. São vários benefícios que a pessoa pode receber, mas cada um deles tem um critério de renda. Hoje, os principais procurados no CRAS é o Bolsa Família, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e a tarifa social de energia elétrica. No CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, existem 57.269 pessoas cadastradas em algum auxílio. 20.171 cadastros hoje em dia estão desatualizados e podem perder a ajuda. Estarem inscritas no Cadastro Único com renda familiar de até 3 salários mínimos que tenha portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos elétricos ou terem algum membro familiar que receba o benefício de prestação continuada da assistência social, idoso ou pessoa com deficiência. Se não atualizar? Corre o risco de perder qualquer benefício que tenha. Ah, então vamos atualizar. Quem tem direito ao benefício não perde oportunidade não, né? As coisas são muito difíceis pra gente, né? Nesse nosso país.